E para encerrar o programa vamos até o Salão Vandeca Torres. Na semana passada teve um dia de beleza lá no salão para celebrar os 4 anos do Salão da Vandeca lá no Espaço América. Um dia de beleza da L'Oreal em que as clientes realizaram tratamentos nos cabelos e festejaram com a Vandeca esses 4 anos de sucesso. E o Viver Bem Hoje veio conferir e acompanhar todos os detalhes do aniversário de 4 anos do Salão Vandeca Torres. Ela promoveu um dia de beleza em parceria com a L'Oreal para receber todas as clientes e deixar todo mundo muito bonito nesse dia. E o Salão Vandeca Torres funciona aqui no Espaço América, no Tirol. 4 anos já e nada melhor que celebrar esse tempo do Salão, né Vandeca? Abrindo as portas e oferecendo esse dia tão especial para as clientes. Então gente, é com muito prazer que eu estou celebrando meu quarto aniversário. Com muita luta, com muita conquista, assim. Então eu resolvi fazer uma parceria com a L'Oreal e hoje a gente está oferecendo um dia de beleza para os nossos clientes porque eu gosto de comemorar, sim, eu gosto de comemorar com meus clientes porque é tudo para elas e por elas. A gente não tem só o vínculo de clientes, a gente também ultrapassa limites, barreiras e a gente também acaba sendo um pouco amigas. Eu tenho um vínculo de amizade com meus clientes. E a Cléia Paulino, consultora da L'Oreal, passou o dia inteiro aqui em Vandeca fazendo diagnóstico no cabelo, indicando o melhor tratamento e explicando o que é o mais importante, né Cléia? As clientes, elas precisam saber o que é que está usando até para fazer a escolha certa no salão e em casa também. É, exatamente. A gente trabalha em cima de diagnóstico para saber o que é que a cliente usa, o que é que ela está usando para poder indicar o tratamento correto, porque não adianta só a cliente chegar e a gente fazer o tratamento. A gente precisa saber quantas vezes ela lava esse cabelo, qual é a linha que ela está usando para poder a gente indicar o tratamento correto. E assim, o interessante também é que a cliente faça o tratamento no salão, mas dê continuidade em casa. Isso é muito importante. Ah, com certeza. A maioria dos clientes acha que fazer só o tratamento no salão vai resolver. Melhora bastante, claro, mas tem que dar continuidade em casa, tem que ter a manutenção. Porque se você não faz a manutenção e usa qualquer produto em casa e vem fazer no salão só o tratamento, não vai ter o mesmo resultado. Você tem que dar essa continuidade sim. E Vandeca, nesses quatro anos, conquistou também muitos clientes que são clientes infantis. Veio comemorar aqui, né, Sofia? Os quatro anos de Vandeca, você sempre vem no salão? O que é que você faz aqui no salão? Faço o cabelo e faço a unha. E você gosta daqui? Sim. O que é que você mais gosta aqui de Vandeca? Quem está em casa, não conhece o salão de Vandeca e você fosse apresentar o salão, você dizer que é o quê? O que é que tem de melhor aqui nesse salão? O cabelo que faz muito bem. E sua mãe vem também? Mais alguém da sua família? Minha tia e minha prima. Então, todo mundo é cliente, a família inteira é cliente de Vandeca. E você gosta? Sim. Poderia passar a tarde toda falando do salão e de Vandeca, mas eu acho que eu vou citar dois pontos que sempre me trazem de volta. Seria a qualidade, ela é uma pessoa que preza muito pelos serviços dela, a maquiagem perfeita, o cabelo. Aliado a um preço justo. Então, eu acho que isso daí é o que cativa mais hoje nós mulheres. A gente costuma vir ao salão porque fica muito à vontade com Vandeca, ela deixa a gente super em casa, é super divertida, você é super bem tratada, então não tem como você deixar de vir. A equipe de Vandeca é muito acolhedora, então isso faz com que a gente esteja sempre querendo vir, venha mais de uma vez, porque você sente falta, você passa aqui na frente, é muito central, você acaba entrando, conversando, tomando um café, sempre acaba no serviço do salão. Vandeca é uma pessoa assim, extremamente simpática, amiga, além de proporcionar esse dia da beleza, juntar os clientes, então eu vim me beneficiar do evento para aproveitar, me cuidar e sociabilizar com os demais clientes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí